Música Lixo, que palavra é essa? São os orgânicos Lixo, que palavra é essa? Os inorgânicos Lixo, que palavra é essa? Os recicláveis Lixo, que palavra é essa? Materiais aproveitáveis Ei, cidadão, não jogue o lixo não no chão Ei, cidadão, não jogue o lixo não no chão não Ei, pacato, cidadão, não jogue o lixo não no chão não Ei, cidadão, não jogue o lixo não Aí não Ei, você, proteja a natureza O meio ambiente é a sua casa Ei, você, proteja a natureza E vamos fazer um passeio de bugue nas praias E vamos fazer um passeio de bugue nas praias Lixo, que palavra é essa? São os orgânicos Lixo, que palavra é essa? São os inorgânicos Lixo, que palavra é essa? Os recicláveis Lixo, que palavra é essa? Materiais aproveitáveis Corpo, plástico, lata e vidro E papéis são reciclados O alface e as frutas são Também são classificados O lixo, que não é lixo Tem que estar bem separado Eu disse pra...